Amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo no canal e vídeo hoje vai ser bem legal Porque hoje eu irei mostrar pra vocês o que que tem dentro da minha mochila que eu levo pra escola Enfim, antes da gente ver esse vídeo, já vai deixando teu like, se inscrevam no canal e ativam sempre as notificações pra não perder nenhum vídeo assim que eu postar E bora comigo Bom, muitos sabem, eu não sei se eu já mostrei aqui, mas minha bolsa é essa aqui Eu escolhi errado? Eu escolhi errado, porque, tipo, essa bolsa eu não gostei dela Eu só peguei ela mesmo, sabe por quê? Sabe por quê? Por causa que vinha esse pompom Que incrível que pareça, estourou e saiu o que tinha dentro Agora eu deixo na porta Enfim, vamos mostrar o que que tem dentro da minha bolsa logo É, aqui eu vou mostrar pro tipo Bom, ela tem dois bolsinhos, que é esse aqui e esse aqui de botar água Enfim, agora vamos abrir ela Abrir ela aqui Inclusive tem coisas fora dela, aqui a tesoura e a caneta, que tá ali Abrindo aqui ela Eu tenho dois estojos, só pra falar mesmo Que eu esqueci de... eu esqueci não, não sei onde que tá o outro Aí só tem um de caneta, tem um de caneta e lápis Então, primeiro Tem um estojo de canetas Peraí, vou abrir aqui pra vocês Aí, ó, estojo de canetas Aí depois Eu tenho uma régua Régua de 30 centímetros mesmo, normal Transparente Aí eu também tenho um caderno de caligrafia Que tá bem acabado, por incrível que pareça Porque minha letra não é bonita Depois eu tenho esse caderno aqui de 100 folhas De 16 matérias, eu acho Do kit Tenho esse caderno aqui de 20 matérias De melancia Não sei porque eu escolhi ele Mas eu escolhi que já até acabou Que eu tenho tirado aí Tem essa pasta aqui onde eu guardo todas as minhas tarefas Aqui Dentro dela tem esse diário semanal Tem um monte de coisa Folha sulfite Enfim, ela é rosinha assim, tem brilhinhos Não sei se dá pra focar que tem brilhinhos Também tem os livros Aprender sempre Do sexto ano Que é de português e de matemática E também tem o currículo em ação Linguagens inovas Que são das línguas inovas Que é de Ai meu Deus Peraí, vamos ver do que é É de artes Língua portuguesa Língua inglesa E educação física Então é isso aqui Que tem na primeira parte No bolsão grande Ah tá E também tem uma caixinha de giz de cera Não sei pra que, mas tem Agora aqui no bolsinho pequeno Tem doces que eu como na sala E deixa os papéis aqui Chocolate Pirulito Que bate-bate E tem um guarda-chuva se chover na sacola Pra, né Tem Esse espelhinho aqui Mais doces Cola aqui Eu não botei no estojo Porque eu não quero Esse pingente aqui De Guadalupe E também tem uma necessária Que eu esqueci de mostrar pra vocês Que tá fora da bolsa Eu botei nessa daqui Não sei porquê Mas eu botei Nela tem coisas pessoais Onde eu não posso mostrar Enfim Então é tudo isso aí Que tem na minha bolsa Espero que vocês tenham gostado bastante Desse vídeo Fez esse vídeo mesmo por fazer E é isso Um beijo E até o próximo Fui